Música Olá, boa noite pra você. A partir de agora são 9 horas e 1 minuto aqui pela sua fonte de TV. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A partir de agora, mais uma vez, como todas as segundas-feiras, nós queremos pedir espaço no teu lar para levar para você o melhor da informação com credibilidade e isenção que você precisa. A partir de agora você fica antenado em tudo o que acontece de notícia no seu estado, na sua cidade, no Brasil, no mundo, aqui no Sociedade de Questão. Eu quero convidar você para ligar para a gente hoje no 84010508. Afinal de contas, como todas as segundas-feiras, hoje não é diferente. Tem um prêmio todo especial para você. Como semana passada fez muito sucesso, nós vamos repetir a dose, né? Um celular da Samsung de dois chips para você que está ligado aqui na fonte de TV. Muito obrigado pela sua companhia, o carinho da sua audiência e não esquece não, tem a nossa pergunta pesquisa também para você nos ajudar no programa de hoje. 84010508 e responda. Faltam políticas públicas de prevenção às drogas no estado? Nós vamos debater esse assunto aqui no Sociedade de Questão de hoje. Você pode interagir através do 3254-1077 pelo e-mail sociedadeemquestão, arroba redefonte.com e pelo Twitter, arroba Sociedade de Questão, você participa também. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que destrói famílias diariamente, que são as drogas. Vamos falar também sobre as doenças que surgem com o tempo seco e a baixa umidade do ar. E no quadro de política, o candidato à prefeitura de senador Canedo, Misael Oliveira, fala sobre os projetos para o município. E no final do programa, a dupla sertaneja Zé Pedro e Miguel cantam no Sociedade de Questão, que já está no ar a partir de agora. Música Já de volta com Sociedade em Questão aqui na sua Fonte TV, mais uma vez obrigado pelo carinho da sua audiência. E você pode ligar 84010508 para participar do programa e responder a nossa pergunta pesquisa. É muito importante que você participe com a gente. Faltam políticas públicas de prevenção às drogas no estado, aqui no estado de Goiás? O que você acha? Sim e não, está valendo para você um celular da Samsung de dois chips, que no final do programa nós vamos sochar para você. E para participar, fazer perguntas aqui no Sociedade de Questão, é através do 32541077. Nós vamos liberar a linha para você daqui a pouco participar com a gente. Interagir e fazer perguntas, afinal de contas, você e a sua participação também pode sim mudar a trajetória aqui das entrevistas. E você interagindo, claro, com a gente sempre aqui no nosso programa. E olha só, o inverno com temperaturas de verão, a estação que deveria ser a mais fria do ano, é marcada pelo calor fora de época e a baixa umidade do ar em várias partes do país. Nós estamos aqui com a pneumologista Heloísa da Silveira Moreira Costa e vamos saber quais os cuidados básicos para se evitar as doenças típicas neste tempo. Doutora Heloísa, boa noite, seja bem-vinda aqui no Sociedade de Questão. Boa noite, boa noite a todos. Doutora Heloísa, a gente já entra perguntando, quais são os principais prejuízos ao corpo causado pela baixa umidade do ar? Bom, nós todos sabemos que essa época do ano é uma baixa umidade, o tempo seco. Nós temos doenças que são mais fáceis de serem adquiridas nesta época do ano. Não só todos nós podemos estar expostos a esse desconforto, a essas doenças, mas principalmente os idosos, as crianças, pessoas que já têm doenças respiratórias, podem estar mais predisponentes a desenvolvê-las. Então, assim, são vários cuidados que nós devemos ter, inclusive quem já tem doença respiratória, como a rinite, a asma, ele tem que chegar nessa época do ano controlado, para poder não sofrer com a baixa umidade, com o clima da nossa região, com o clima seco, quente, que predispõe a essas doenças. Agora, nessa época do ano, com essa baixa umidade, quem mais sofre? Seriam os idosos mesmo? A população em geral passa por esse problema? Como eu disse, todos nós temos um certo desconforto. Irritação nos olhos, ressecamento nasal. As crianças e os idosos, as crianças e os bebês, por estarem com o sistema imunológico em formação, e os idosos por já terem uma certa deficiência na imunidade e terem outras doenças associadas, eles estão mais suscetíveis a adquirir doenças infecciosas, como as gripes, os resfriados, as infecções de garganta, as pneumonia. Agora, as pessoas que já têm doenças respiratórias, como eu falei, a rinite, a asma, eles têm uma maior chance de terem essas doenças agravadas, de entrarem em crise quando se tem esse clima nosso. Certo, agora em questão do ressecamento das vias aéreas, doutora, eu falo isso porque realmente é algo que nós sofremos muito com isso. e também o ressecamento dos olhos, né? O que fazer para melhorar? Em primeiro lugar, hidratar, como foi dito na reportagem, né? A hidratação é fundamental. Hidratar, beber bastante líquido, estar adequadamente vestido para nascer a época de calor, né? Não usarmos roupas quentes, evitar a exposição demasiada ao sol, a própria atividade física, que é muito importante, né? Nessa época do ano, a gente tem que recomendar uma certa redução nos horários de extremo calor, né? Que o sol está mais forte, inclusive nas escolas, né? Nas academias, nós temos que tomar os cuidados para evitar que esse ressecamento desencadeia algum problema. Então, beber água, umidificar o ambiente é uma questão polêmica, que é uma questão dos umidificadores, da bacia com água, da toalha molhada no quarto. Não há um embasamento científico que fale que a toalha molhada, a bacia com água, vai realmente satisfazer o que nós precisamos de um tempo de umidade. Mas, é uma ajuda a mais de qualquer maneira. Os umidificadores também não devem ser ligados o tempo inteiro. Eles têm que ser ligados por uma hora, talvez até um pouco antes da pessoa entrar no quarto, adormecer, para poder também não se transformar isso em um meio de cultivo de fungos, por exemplo, que pode acontecer. Toalha molhada, por exemplo, nunca colocar em superfície de madeira, porque podem crescer fungos e também esses fungos provocar doenças. Olha, realmente, né? Várias maneiras de você se cuidar. Agora, a senhora diz em relação a isso, a toalha, a água, ajuda ou não ajuda mesmo? Certificamente, nós não temos comprovação. Não tem como provar. Mas, é, no mal, acho que não tem nenhum problema se você fizer adequadamente. Olha só, realmente, é interessante. Você pode participar dessa conversa aqui, muito bacana, através do 3254-1077, no Sociedade de Questão e pelo e-mail, sociedadequestão.com. Agora, doutora Heloísa, realmente, nessa época do ano, o tempo seco traz muita coceira na pele, né? Essa coceira é proveniente do tempo mesmo, como que funciona isso? Bom, como as dermatites, as rinites, as bronquites e asma, que bronquite e asma, até reforçar, a maioria das pessoas usam o termo bronquite, mas a gente se refere à asma, são doenças alérgicas. Então, a gente tem um maior número de alérgenos em suspensão no ar nessa época seca. Então, o ressecamento da pele, a pele fica mais seca, fica mais exposta a esses alérgenos, podendo desencadear algumas doenças à associação do clima com esse ressecamento e a deposição desses irritantes. Da mesma forma que eu posso falar bem com a questão desses irritantes nas vias aéreas. Então, assim, você está com o clima seco, as partículas de vírus, de bactérias, os irritantes, os alérgenos, eles ficam mais tempo em suspensão no ar. Então, ficam mais passíveis de serem inalados, podendo, nessa irritação, levar às doenças. Certo. Agora, no caso de crianças e idosos, tem que ter um cuidado especial? É, como eu falei, são pessoas que estão com o sistema imunológico em transformação. Não quer dizer que seja mais baixo, né? Não, inclusive as doenças alérgicas não é uma imunidade baixa, é uma imunidade exagerada. Então, não é sempre, ah, estou sempre gripado, tem que ver. Às vezes, não é assim uma gripe, não é porque você está com uma imunidade baixa. Se for o caso de uma rinite, por exemplo, que é uma alergia respiratória, seu sistema imunológico está com uma reação exagerada aos irritantes. Então, não é só o sistema imunológico baixo. O sistema imunológico baixo, ele propicia, talvez, doenças infecciosas, como as virais, as gripes, os resfriados, as bacterianas, como as pneumonias. Então, bebês e idosos que estão com o sistema imunológico em transformação, eles podem estar mais suscetíveis a essas doenças infecciosas. Os idosos que tenham, talvez, outras doenças, né, ou tenham doenças associadas a próprias doenças pulmonares, como a enfisema, sequelas de tuberculose, que geram transformação na estrutura do pulmão, deixam esse grupo da população mais suscetível a infecções e descompensações das suas doenças. Olha só, interessante, né? Realmente, tem que se cuidar, na verdade, de uma população de uma maneira geral. O ano inteiro. O ano inteiro, né? Em relação, doutora Heloísa, aos vasos, do nariz, porque muita criança, às vezes, está correndo com esse calor, com esse tempo seco, começa a sangrar. Seria por causa da baixa umidade? Isso, o ressecamento nasal, né, então, a baixa umidade. Os vasos nasais já estão um pouco friáveis, um pouco irritados, né, vem esses irritantes, alérgios que nós inalamos e aí pode ocorrer o sangramento. É, principalmente, como eu falei, nas que já tem alguma doença alérgica, como quem já tem rinite. Pode sofrer mais um pouco nesse tempo. Pode sofrer um pouco mais nesse tempo, sangrar mais o nariz, né, e, às vezes, assusta, né, bastante, até a criança. Meu filho, inclusive, assusta muito com o sangramento nasal. Mas, são consequências dessa nossa baixa umidade. Olha, realmente, o tempo seco pode acarretar vários problemas, né, então, tem que se cuidar. Agora, o que prevenir com esse tempo seco? O que fazer, doutora? Bom, é tratar, como eu falei, o ano inteiro quem já tem alguma doença respiratória, como quem já tem rinite, asma, doenças pulmonares, como enfisema, sequelas de tuberculose. Tem que estar tratado estável o ano inteiro, para quando chegar nessa época do ano, não descompensar. Pessoas que têm, por exemplo, asma, que é bronquite, a mesma coisa, né, como eu falei, tem tratamento para você manter ele na crise, manter ele sem crise e tratá-lo durante o período todo. Então, assim, a primeira coisa é tratar o que já tem previamente. E, além disso, as medidas gerais que nós sabemos, né, hidratação mesmo, como já foi dito, as roupas adequadas, manter os ambientes arejados, ventilados, evitar a exposição a poeiras, as fumaças. Nessa época do ano, nós temos muitas queimadas, né, nas beiras de asfalto, tem muitos ventos com poeiras, né, levando, deslocando essas poeiras para dentro das nossas casas. Então, manter a casa arejada, bem ventilada, umidificada na questão de uma forma geral de limpar bem. Assim, uma coisa que é importante, às vezes, não é varrer a casa, né, passar um pano úmido é melhor, porque a suspensão das partículas, quando você volta à noite, elas caem, é quando você inala aquilo dali. Então, às vezes, esbarrer, espanar, para quem já tem problema alérgico, não é bom. Bom é um pano úmido e, às vezes, passar um pano úmido também no chão. Agora, em questão da água, doutora, recomenda-se beber quantos litros de águas por dia nessa baixa umidade do ar? Bom, varia pelo peso, né, da pessoa, né? Ah, tem variante, então, pelo peso, essa novidade para mim. Mas, é, de uma forma geral, você tem que beber bastante líquido, em torno de 3, 4 litros de líquidos por dia, né? 1.000 e 3. Não importa se é só água, pode ser suco, né, água de coco, como a nossa espectadora aí, essa entrevistada aí na reportagem. É bastante líquido, de uma forma geral. Tá, então, né, realmente, algumas dúvidas esclarecidas aqui, referente a esse tempo seco, que era para ser frio no inverno, na verdade, estamos passando aqui em Goiás por uma das épocas mais quentes do ano, essa que é a verdade. Eu quero agradecer a doutora Heloísa da Silveira Moreira Costa, ela que é pneumologista e membro da Sociedade Goiana de Pneumologia. Doutora Heloísa, obrigado pelo carinho, pela presença aqui também. Obrigada a todos. O Sociedade em Questão volta daqui a pouco, não sai daí para você, de senador Canedo, hoje tem entrevista no quadro de política com o candidato à prefeitura de senador Canedo, Misael Oliveira. Você pode participar fazendo a sua pergunta, trazendo a sua sugestão. Daqui a pouco estamos de volta. Mais uma vez agradecendo você, o carinho da sua audiência e convidando. Liga, porque tem um celular Samsung de dois chips no final do programa para você que vai participar com a gente, responder a nossa pergunta, pesquisa. Nos ajude, a sua participação é muito importante nessas pesquisas. A falta de políticas públicas aí de prevenção às drogas no estado de Goiás? Sim ou não? Pergunta direta para você responder e no final do programa concorrer a este celular maravilhoso. Um Samsung de dois chips para você que quer trocar o celular, meu querido, ter expectado a oportunidade agora, tá? Ligue quantas vezes você quiser, quanto mais você ligar, mais chances você tem de ganhar. E sobre esse assunto, olha só, o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e derivados do mundo. Sabia disso? A pesquisa divulgada pela Universidade Federal de São Paulo mostra que o país responde por 20% do mercado mundial dessas drogas. Vamos falar um pouco mais sobre este assunto com o toxicologista e membro dos Conselhos Municipal e Estadual de Entorpecentes, Luiz Augusto Perilo, que já está aqui no Sociedade de Questão. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. E também vamos falar com o instrutor do Programa Nacional de Resistência às Drogas e Violência, né? E do lado do PROERD, Cabo Anderson. Cabo Anderson, seja bem-vindo. Boa noite para você também. Boa noite. Realmente, sobre esse assunto, temos que debater, temos que falar e discutir. E a sua participação pode ser feita também através do 3254-1077. Sua pergunta, sua sugestão aqui no Sociedade de Questão. Já quero perguntar aqui quais são as consequências das drogas para o meu amigo Luiz, que está aqui do meu lado. Luiz, realmente pode acarretar consequências trágicas? Nós temos que analisar que toda substância, conhecida como substância de abuso, as drogas psicotrópicas de natureza psicoativa, todas, sem exceção, tem efeito deletério à nossa saúde física e mental. A droga, por si, ela tem interferência direta em compartimentos do organismo e, prioritariamente, ela atua em sítios específicos do sistema nervoso central, causando danos graves, desde problemas de perda de neurônios, células nervosas. A droga leva realmente à incapacidade de memorização, afeta bastante a questão cognitiva, o raciocínio, o rendimento na escola, as relações interpessoais, leva à agressividade, leva à falta de conscientização do indivíduo, percepção de risco, enfim, ela devasta realmente o organismo. E, automaticamente, a família, a sociedade e assim por diante. Todas as drogas prejudicam, sejam listas ou ilícitas, todas prejudicam muito a saúde do indivíduo. Certo, agora, Cabo Anderson, as drogas, hoje em dia, elas são fáceis de serem encontradas? Sim, hoje, pelo fato da droga estar muito disseminada, tanto na classe média alta ou na classe média mais, digamos, classe menos favorecida, ela pode ser encontrada facilmente e, pelo poder aquisitivo de baixo custo, ela, hoje, é facilmente aí encontrada, facilmente adquirida no meio social. Nós vamos falar sobre isso também no programa, referente a essa facilidade daqui a pouquinho. Agora, em questão das drogas, Luiz, a gente pode dizer que a sensação que ela traz é uma sensação de felicidade momentânea? Qual que é a sensação de um usuário de entorpecentes? Exatamente. A busca persistente, pertinaz pela droga, pela substância de abuso, ela tem um motivo, uma motivação. Por exemplo, a droga, o indivíduo que consome a droga, ele procura se esquivar ou fugir de alguma situação embaraçosa, alguma depressão, algum quadro de ansiedade, alguma frustração de forma geral. Eu digo que o consumo de droga está ligado a uma questão de compensação. Seria, na verdade, uma tentativa do indivíduo ofuscar determinados problemas que vêm prejudicando a sua vida. E que, na verdade, acaba prejudicando muito mais com o consumo da droga. Porque, o que é que ocorre? A droga, quando ela é consumida, ela prejudica todas as esferas no organismo. Ou seja, quando ela entra no organismo de um jovem, de uma criança, adolescente, como nós estamos vendo aqui em Goiás e no Brasil todo, ela provoca prejuízos severos ao organismo, na área renal, na área hepática, no coração, e tira a total consciência, incapacitando o indivíduo. É o que eu digo, é um produto deletério que devasta realmente de forma intensa. O indivíduo não percebe, hoje, às vezes com os primeiros momentos, os primeiros consumos, o grau de intoxicação que ele está tendo. A maconha é um grande exemplo e um grande equifo em relação a essa questão da maconha. Ela, quando entra no organismo, ela causa intoxicação conhecida como intoxicação silenciosa. O indivíduo vai tendo uma relação, vamos dizer assim, razoável com a droga e que ele não percebe o prejuízo que está havendo. Então, com o tempo, ele vai sentir que ele se perde em relação a esse controle, pelo mais que ele não admita, ele não consegue controlar mais o uso e as frustrações nas tentativas de abandonar o vício realmente são marcantes. A família tenta ajudar, o médico tenta contribuir nessa questão, o próprio indivíduo tenta, às vezes, se livrar do problema e ele vai sentir que não consegue. Então, realmente causa um círculo vicioso. O indivíduo, ele vai estar cercado por esse escudo, por essa questão toda, que é os efeitos, os sintomas, a abstinência, esse sentimento ruim que ele tem, quando tenta se livrar da droga, ele vai realmente buscando essa droga até chegar ao óbito, à morte, ou praticar um delito, uma violência. O professor Luand sabe disso, ele trabalha diuturnamente na questão, em grande parceria conosco, já há muito tempo, e ele sabe o que significa isso. Ele pode até dizer bastante sobre essa questão da abordagem, aproximação do indivíduo, ele sente como é que o indivíduo fica. É realmente uma situação complicada, não é, professor? Sim, certamente. Nós deparamos aí com situações que o indivíduo está extremamente alterado e que trouxe ali um desconforto naquele meio que ele está inserido, no meio familiar, através da violência doméstica, no serviço, né? Seria a violência no serviço, em razão do uso dessa substância que provoca essas reações nessa pessoa, nesse indivíduo, nesse usuário. É algo que faz com que fuja do seu controle. E, com isso, traz aí certas consequências com relação à criminalidade, com relação à violência, né? Não só com relação aos prejuízos da saúde que o professor Luiz Peril apresentou para nós, mas toda uma consequência relacionada aí à violência também. Algo que aumenta muito o número de ocorrências policiais nesse sentido. Tá certo. Então, nós temos uma participação ao vivo aqui do Telecom Espectador no Sociedade de Questão. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É o professor Salu. Professor, o senhor fala de onde? Eu falo de Aparecida de Goiânia. Tá certo. A sua pergunta, a sua participação? Olha, eu sou um pouco radical nesse sentido de trabalho. Eu acho que essa juventude é falta do que fazer, falta de... Porque eu comecei a trabalhar muito cedo e nunca tive... Na minha época já tinha, é verdade que não é com essa situação que é hoje, mas isso é falta de trabalho, falta de ocupação, que leva o jovem a fazer isso, a participar dessas coisas. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Luiz, é realmente assim, falta de ocupar a mente? Olha, pelos projetos que nós estamos realizando, juntamente com o ProERD, com a Escola Sem Drogas da Polícia Civil, projeto, Macionaria Nacional contra as Drogas, o Fórum de Enfrentamento ao Crack, na verdade, tem inúmeros parceiros, entidades e instituições trabalhando nessa vertente. O que é que ocorre? O indivíduo realmente, ele tendo ocupação, tendo uma melhoria substancial na questão da autoestima, no resgate das questões, os valores, eu concordo muito com o telespectador, e uma ocupação acima de tudo. O trabalho, a escola, a universidade, o curso técnico, o acompanhamento da família e do pai, e eu concordo absolutamente com o que foi dito aqui. Realmente, nós temos lutado muito em cada cidade do interior, estamos trabalhando não só na capital aqui em Goiânia, como também em cidades menores e maiores do nosso estado, afora. E conversado com prefeitos, conselhos tutelares, secretário de saúde, de esporte, professores, educadores da rede pública, municipal e etc. Na verdade, no sentido de estimular e promover, destacar essa alternativa, que é o trabalho, é o esporte, é o lazer, ocupar o indivíduo. E eu digo, nós, eu, o professor Anderson, e os colegas do Proérdico, o senhor também, os nossos colegas aí todos aqui da emissora, perceberam que nós tivemos uma fase, uma etapa na vida que nós tínhamos muita ocupação. Tínhamos lazer, mas tínhamos os deveres também. Nossas tarefas, nossos compromissos com a escola, nosso dia a dia era assim, preenchido. E é por isso que esse senhor falou tão bem. A partir do momento que o indivíduo tem o que fazer, uma ocupação, e essa ocupação tem que ser a partir da família, essas obrigações, esses compromissos, essa rotina é fundamental. E o governo também pode, o governo municipal, o estadual, ele pode estimular, através de alguns recursos, ligado à questão do esporte, do lazer, fazer com que esse jovem tenha esse vínculo, essa relação estreita com seus compromissos do dia a dia. Onde ele possa dormir mais cedo, ocupar seu tempo e no outro dia continuar sua rotina. Não desprezando o lazer, a diversão, o entretenimento. Mas realmente, ocupar o indivíduo é fundamental. E aquele ditado diz assim, é muito importante, o ócio é o manancial do vício. Quer dizer, o indivíduo que não tem o que fazer, ele entra em depressão, ele entra em desespero, ele questiona muita vida, ele entra em conflitos. Então é isso aí, a história é simples. Ocupar a vida do jovem. Temos que procurar fórmulas, maneiras de que esse indivíduo venha se ocupar, venha ter tarefa diária, tarefas, ocupações, sem ferir a questão do estatuto. Ou seja, não é colocar para trabalhar, mas ocupar, pôr as crianças para suarem a camisa. Jogar bola, praticar o esporte, fazer campeonato intermunicipal, gincanas, o que está acontecendo com o nosso planeta, com o nosso mundo, com as nossas cidades. Parece que as crianças não brincam mais, é só o mundo eletrônico, é só a internet, é teclado. Tudo bem que é importante para o desenvolvimento da criança, mas tem que brincar mais, tem que curtir mais a vida desses meninos. Eu tenho uma criança de 10 e agora a esposa quer deixar até um abraço para ela aí, está nos assistindo. Estamos aí prestes a ter mais uma criança. E eu me preocupo como pai, como especialista desse tema. Temos que procurar realmente investir na qualidade de vida desses meninos. Colocar as crianças para brincar. Resumindo a conversa. E com o tempo, as ocupações devidas. A escola, o compromisso com as tarefas, o trabalho. Aí sim, teremos uma mudança rápida. Não depender só de governo, que o governo tenha responsabilidade total por essa questão. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, porque agora para você que está no Sociedade de Questão, nós temos um testemunho aqui ao vivo, um telespectador que vai participar, não quer se identificar, e vai falar um pouquinho sobre as drogas. Alô, boa noite. Boa noite. Você não quer se identificar, mas você já foi um usuário de drogas, é isso? Sim. E as drogas acarretavam para você o quê? Na sentido de sensação temporária e até seguido por prejuízo. Como é que foi essa experiência que você teve? Então, é complexo explicar de uma forma que pudesse explicar a plenitude da nocividade das drogas. Porém, eu diria o seguinte, estou assistindo o programa o tempo todo e, na década de 80, a gente percebia que as drogas eram conhecidas como algo antissocial. Já na atualidade, a gente pode perceber que não é algo fora da sociedade. Pode até ser entendido como algo antissocial, mas é algo da sociedade. E, na experiência em que vivi, eu tive várias etapas, várias fases. E uma das fases mais críticas era entender justamente o que faltava, o que falta na sociedade para que o jovem pudesse ter uma outra opção. E, bom, contando durante toda a história, vários etapas que passei, eu vou falar da mais sublime, do submundo, do psicoativo, foi quando eu encontrei alternativas. Ou seja, eu encontrei um momento em que pessoas, em que instituições perceberam que o problema não era necessariamente apenas a minha família, que o problema não era necessariamente a falta de uma opção aqui ou acolá. Mas o problema era intrínseco, estava na minha predisposição de aventura, e essa predisposição poderia se aplicar em algo positivo. Daí, então, me ofereceram uma nova oportunidade, uma oportunidade diferente, me ofereceram uma alternativa diferente. E, aí, então, experimentei, assim como se experimenta, o psicoativo. E, assim como ele dá prazer, também as coisas boas nos dá prazer. Isso foi muito positivo pra mim. Ouvindo vocês falar, o Luiz Pereira, com todo respeito, o Anderson, recordando o Poed, que é um programa maravilhoso. Eu acho que a prevenção está em primeiro lugar. Porém, a gente vê que falta política pública. O Luiz Pereira falou da ausência da família. Mas, hoje, na atualidade, quem são famílias? As pessoas têm família pra ajudar. As pessoas que estão na rua, são oriundas da rua, são oriundas das famílias também desagregadas. Tudo isso, tudo isso leva, hoje, a essa polêmica, esse brilhante trabalho que vocês estão fazendo, esse debate, nesse momento. Sinto muito em não poder estar presente. Mas eu diria que, Luiz Pereira, o Anderson, caro apresentador, telespectadores, o problema maior está na falta de alternativa, de oportunidade, porque hoje não se trata apenas do jovem que não tem acesso a equipamentos públicos, da educação, não trata apenas do jovem que não tem acesso à diversão, mas trata-se de um grande mal social que está necessariamente atingindo a nossa moral. Não há um antídoto, eu acho que o melhor antídoto que eu encontrei foi justamente a oportunidade. A oportunidade surgida por pessoas, surgida por instituições que acreditaram na capacidade do ser humano modificado, do ser humano se embriagar de coisas boas, assim como se embriaga de psicotipos. Está certo, obrigado pela sua participação aqui no Sociedade de Questão. Está aí então, professor, ele deixa bem claro, então, ele acredita que faltam políticas de incentivo, né? Afinal de contas, realmente, seria isso, hoje, o poder público? Ele não investe nessa área de incentivo para que uma pessoa se recupere desse vício que tem destruído crianças, jovens, até adultos, nesse mundo das drogas? Bom, seria um dos caminhos ao investimento, sim, em políticas públicas. Hoje, nós temos aí o PROERG, que trabalha com a prevenção, Programa de Educação de Resistência às Drogas, o Escola Sem Drogas. Nós temos programas maravilhosos, né? Que estão aí trabalhando com a prevenção e acreditamos que a prevenção, ela, por ter um custo barato, surge um efeito positivo, ao passo que, quando temos aí dependentes, esse custo é aumentado e o processo de recuperação seria um processo mais trabalhoso. Nós já temos aí, nós teremos, nesse caso, fases em que a pessoa tem recaídas e que a pessoa, ela tem um processo mais complicado para se restabelecer, para se conscientizar da sua doença, né? Digamos assim. E que isso vai trazer um número menor de pessoas que vão se restabelecer sem estar aí dependente do seu vício. Com a prevenção, seria, a gente teria uma abrangência maior nesse sentido. E investindo mais nas políticas públicas, consequentemente, seria um caminho positivo. Está certo, tem mais uma participação do Sociedade de Questão ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Jairo. Jairo, você fala de onde? Estou falando aqui de Aparecida de Goiânia, estou no serviço. A sua pergunta, a sua participação, Jairo? Sim, o que eu tenho a falar é o seguinte, se tivesse a diminuição da maioridade penal, eu creio que os jovens pensariam muito mais em se envolver com as drogas, entrar no mundo do crime, porque seriam condenados por uma coisa que iriam ter que pagar, e não ir para uma casa de reeducação, que muitas das vezes sai de lá muito pior do que entraram. Está certo, então, Jairo. Obrigado pela sua participação. Luiz Pereira, e aí, a redução da maioridade penal resolve o problema? Olha, uma discussão interessante. Nós trabalhamos com a questão da dependência química, essa abordagem que ele fez, essa discussão aí, ela fica mais na questão penal, na parte criminal. Mas vamos lá. O usuário de droga hoje, com a lei que diz respeito à questão do consumo de drogas, à questão do tráfico, a lei 11.343, artigo 28, ela deixa claro que o usuário de drogas, ele é um doente. O dependente químico, ele tem que ser tratado como dependente químico, como um doente, um problema de doença cerebral, como bem afirmam os pesquisadores. Então, um doente tem que ser tratado por profissionais que entendem desse tema, não é para o presídio, não é para o policial. O policial não entende doença, ele não foi trabalhado para tratar terapeuticamente, emocionalmente, ele não tem que fazer um trabalho de psicólogo. O presídio em si não dá conta de trabalhar a questão da psicologia, a questão da psiquiatria, a questão da família, a questão da musicoterapia, essa questão da oportunidade. Então, eu concordo com ele que a questão de presídio, a questão de penalidade, está ligada à questão do crime, do crime, por exemplo, um delito. O indivíduo que fez uso de droga, praticou um crime, vai ter que responder criminalmente. Agora, e a questão da redução penal, é uma questão já complexa demais para a gente fazer essa discussão. Eu acho que não estou nem muito preparado para falar de questão penal ou criminal. Isso aí tem que ser um jurista, mas eu, particularmente, tenho meu ponto de vista, que eu não queria nem detalhar. Eu estou falando das drogas, da questão da dependência, e sobre ela eu afirmo, o usuário de drogas tem que ser tratado como um dependente, e dependente é um problema de saúde pública. O que nós temos que discutir aqui, realmente, é que os governantes, em parceria também, que é a meu ver importante, com as empresas, a iniciativa privada pode contribuir bastante, que ela teria uma grande vantagem nesse aspecto, com furtos, roubos, ficaria livre dessa questão dos criminosos, que hoje é um prejuízo muito grande para o setor privado, os roubos, os assaltos, os crimes. Então, eu vejo de seguinte forma, o usuário tratar em clínicas, em comunidades terapêuticas, em grupo de autoajuda. Tratar, de verdade, não de forma fantasiosa, como preconiza o SUS, 26 dias para tratar um dependente químico que vem se arrastando durante 10, 15 anos. Realmente, isso aí é inacreditável. um indivíduo que está comprometido com a intoxicação que vem se arrastando há muitos anos. Então, tem que fazer um trabalho de desintoxicação, não é? Quando necessário. Internação também, intervenção, quando necessário. E um acompanhamento, monitorar o indivíduo por muito tempo. Então, tratar o indivíduo, eu acho certo. Isso aqui é discussão de 18, 16 anos, é uma questão que tem que discutir no campo criminal, penal. Mas para doença, toxicologia, farmacologicamente falando, doente tem que ser tratado por especialista profissional e de forma multiprofissional. Então, por essa questão, eu me basei mais na questão da saúde pública. Tá certo. Então, Luiz, tem mais uma participação ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? A Maria. Maria, você fala de onde? Daquilo Aparecida. Qual bairro Aparecida? É, Cardoso. Bairro Cardoso. A sua participação, a sua colocação no programa? É, sobre os jovens. Eu penso assim, os jovens hoje, eles não têm nada a fazer, sabe? Eles ficam assim, é, ah, o Léo, às vezes vai para a escola, chega em casa, não tem o que fazer. Então, eu creio assim, depois que veio essa lei que não pode trabalhar, é que virou essa dificuldade, porque os jovens tinham que trabalhar, em meio de 12, 13 anos, ia começar a trabalhar, né? Então, como tem essa lei que não pode trabalhar, as pessoas ficam, os jovens ficam da maneira que ficam, por isso que ficam entregues as drogas, entregues, eu tenho um menino, tem uns 50, quase 50 anos, ele estava falando, mamãe, isso não é novo não, isso é velho. Tem um menino, ele disse que quando ele tinha uns 17 anos, der droga para ele, ele falou, isso aqui é para você experimentar. Ele falou, mamãe, eu não experimentei, levei e joguei, pode ter uma privada lá, ele falou, eu levei e joguei dentro daquela privada velha que tinha lá. Então, eu creio assim, que por causa disso, é que os jovens veem hoje do jeito que veem, é por isso, né? É isso aí, minha participação. Tá certo, obrigado pela sua participação e graças a Deus que ele não tem experimentado e resolveu jogar fora, né, professor? Graças a Deus, né? É um assunto delicado, né? A pessoa conviver com um certo tipo de amigos e ocorrer assim, oferecer certo tipo de entorpecente, a pessoa tem que ter esse pudor de rejeitar, né? É uma, é complementando essa discussão que foi iniciada agora mesmo por um outro ouvinte e essa senhora tocou num ponto que realmente a aproximação desses jovens com a droga não se deve, não podemos olhar só simplesmente com o olhar de falta de ocupação. Na verdade, é importante essa ocupação e é um dos elementos essenciais, né? Seja o lazer, seja a questão do trabalho, mas a aproximação com as drogas se deve também à questão de curiosidades, se deve também à questão da pressão do grupo, né? Para estar inserido, para estar ali naquele grupo e aí o coleguinha vira para o outro, ah, mas você não vai experimentar e ele não quer ficar de fora, ele não quer ser rejeitado e acaba ali aderindo àquela pressão e é uma das ferramentas que nós trabalhamos com a prevenção que seria à pressão do grupo. Mas temos outros fatores também, né? Que estão paralelos à questão dessa aproximação dos jovens com relação à droga. Tá certo, realmente, se alguém te oferecer, é lapada, sai fora, não entra nessa não. Daqui a pouco nós voltamos falando mais sobre esse assunto, enquanto isso você pode ligar e responder. Faltam políticas públicas de prevenção às drogas aqui no Estado de Goiás? Sim ou não? 84010508, daqui a pouco Sociedade Questão está de volta. de volta com Sociedade Questão e já perguntando para você, faltam políticas públicas de prevenção a drogas aqui no Estado de Goiás? Sim ou não? 84010508 você pode participar do programa dar a sua opinião através do 3254-1077 e ainda sobre esse assunto olha só a Polícia Civil realizou a operação Big Boss para prender um dos maiores traficantes do Estado policiais do DENARC passaram um feriado prolongado vigiando Celso Martins Pereira que foi preso no último sábado mais de 200 quilos de pasta base foram apreendidos após oito meses de investigações a operação Big Boss resultou na maior apreensão de drogas realizada no Estado 202 quilos de pasta base 10 quilos de cocaína e quase uma tonelada de maconha foram apreendidos no setor Jardim Olímpico em Aparecida de Goiânia essas imagens feitas pela Polícia Civil mostram o momento em que os policiais encontraram o depósito de drogas vocês podem ver é realmente um grande depósito de drogas drogas para todo lado muita maconha muita cocaína balança de precisão e aqui o depósito do traficante desse lado aqui maconha desse lado aqui cocaína nós não contamos ainda são mais de 150 quilos no local a polícia apreendeu ainda mais de 140 mil reais o dinheiro obtido com muito sangue borracha para apacotar e muito dinheiro é dinheiro na mala é dinheiro do tráfico dinheiro a troca de sangue muita lágrima de mães e sangue que agora com certeza a justiça vai dar um outro destino mais digno para esse dinheiro a polícia prendeu Celso Martins Pereira de 47 anos apontado como chefe do tráfico e suspeito de distribuir as drogas na região sul de Goiânia e em Aparecida de Goiânia Washington Batista Ribeiro de Freitas de 48 anos pequeno traficante gerente de Celso também foi preso tem vários gerentes ele tem várias pessoas que ele recrutou para trabalhar para ele então ele não costumava chegar muito perto da droga não durante o feriado ele pessoalmente foi fazer uma entrega e foi sozinho na casa e marcou para duas ruas abaixo a entrega nós filmamos deixamos ele sair da casa no momento da entrega nós efetuamos a prisão então esse foi o deslize que geralmente ele manda o gerente dele fazer isto Celso se passava por construtor ele é dono de quatro casas que servia para não levantar suspeitas e distrair a polícia casa é de propriedade dele está em reforma tem uma placa ele utiliza toda uma história cobertura para deixavar para ocultar a droga uma placa de construção que é como se a casa estivesse de fato está em construção lá ele esconde toda a droga tem muitos olheiros lá ninguém nunca chegou nem perto lá nenhum dos boqueiros que ele distribuía chegou perto lá só ia ele e o Washington que está preso junto com ele em uma das casas de Celso a polícia encontrou dinheiro distribuído em vários móveis e joias escondidas em roupas íntimas no local a polícia apreendeu este Honda Civic um polo prata e uma bis Celso estava nessa caminhonete no momento da abordagem e o Washington estava na moto que também foram apreendidas ele tinha uma mobilidade muito grande de veículos esses veículos que foram apreendidos foram utilizados por ele no tráfico só no último mês então ele já usou Hilux, Corolla Cherokee e vários outros carros na última semana ele estava usando esta frontier este New Civic e o Polo além de duas motocicletas a pasta base apreendida é avaliada em mais de 2 milhões de reais se utilizada para a fabricação de crack o valor estimado seria de mais de 100 milhões de reais olha só realmente é muito dinheiro aquele pacote de dinheiro ali na minha opinião não sei se o Dr. Luiz Peril vai concordar comigo mas poderia ser investido em políticas de incentivo já que o investimento ocorre muito na ação da polícia e não na prevenção isso tem previsão inclusive para essa questão os recursos oriundos ou provenientes do tráfico apreensão relacionado veículos a parte material dinheiro como nós percebemos altos valores existe um percentual que deveria realmente voltar para a questão da prevenção da educação do tratamento realmente isso é previsto e nós aqui no Conselho Estadual de Torpecento temos discutido muito com os colegas tentando viabilizar essa questão tem uma questão burocrática mas é possível sim e corretamente deveria fazer isso porque esses valores devem ser voltados devem estar destinados para a questão da prevenção do tratamento que é um tema que está extremamente relacionado não tem que desviar uma verba dessa para outra finalidade é como por exemplo a área ambiental produtos ou qualquer questão relacionada a madeira que é apreendida fruto de desmatamento aquele valor tem que estar relacionado aquele produto deve estar relacionado a investimento no campo da prevenção também na área de trânsito multas eu estou aqui também fazendo assim também a queixa e a minha colocação como cidadão enquanto cidadão também deve ser relacionado agora o que falta falta um sinergismo um encontro de informação uma boa vontade política então não só drogas mas em outras questões nós temos que entender que existem prerrogativas existem previsões para que seja feito então minha opinião como educador professor e pai né eu gostaria muito que esses valores sejam fossem dirigidos diretamente para o assunto relacionado que é o assunto droga não fosse levado para outro para outro campo tá certo então tem mais uma participação ao vivo daqui a pouco eu tenho uma pergunta aqui para o professor Anderson alô boa noite boa noite quem fala é Francisca Francisca você fala de onde é da independência independência ok a sua participação a sua colocação pergunta aqui no sociedade de questão não é porque estão falando aí sobre droga aí eu queria saber desses rapazes que estão aí morrendo que eles estão matando aí que deixam os filhos que às vezes os pais não tem condição os pais do rapaz e eles deixam aqueles filhos que terminam até em casa de recuperação já menino com 10 anos 11 anos o que que vai ser feito a essas crianças que às vezes os pais não tem condição de criar assim por exemplo era ex-presidiário e aí eles matam né e aí o que que o que que pode acontecer com os filhos dessas pessoas que vai matado assim por causa de droga certo realmente é uma questão acredito eu assim como o professor Luiz Perico é uma questão até judicial teríamos que trazer até um convidado especialista no assunto para rever essa situação um acompanhamento mas acredito também o professor Luiz que acompanhamento psicológico psiquiatra poderia ajudar a sair desse problema desse trauma com certeza esse tratamento ele é fundamental o indivíduo a criança o adolescente em si ele está abalado em todos os sentidos já não tem referência da família não tem esse apoio família degradada questão de valores e a própria idade o indivíduo não tem tantas informações apesar da internet estar colaborando tanto para o bem quanto para o mal apesar das influências na porta da casa na porta dos edifícios como a mãe falou anteriormente os colegas o modismo a síndrome eletrônica essa paranoia dessas músicas agitadas nessas festas que eu acho que nós deveríamos revisar isso aí rever essa questão desses modelos de festa que nós temos hoje em Goiânia e a pressão como o meu colega professor antes bem disse a pressão do grupo e o projeto trabalha na questão da resistência aos de drogas nós temos que preparar essa criança para não aceitar para não entrar porque uma vez adentrou ou consumiu complica muito o tratamento mas essa questão do apoio emocional é fundamental existem terapias hoje extremamente assim viáveis com certeza psicólogos terapeutas podem sim e outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui independente da religião da religiosidade a questão da espiritualidade da volta o indivíduo se voltar para a crença buscar Deus essa fé essa crença ela é fundamental na vida do ser humano é um estágio muito importante é uma etapa muito difícil e por isso não esquecer da espiritualidade da busca dos valores e da fé da esperança do melhor futuro acreditar sempre que vai dar certo ainda que seja uma tarefa árdua um caminho difícil espinhoso procurar pensar positivamente com o apoio do psicólogo do terapeuta acreditar eu vou vencer eu preciso vencer minha família vai ver sempre melhor a sociedade vai encontrar um homem melhor daqui a pouco porque isso é fundamental tá certo então agora professor Anderson Programa Nacional de Resistência às Drogas e também a Violência o PROERD o que é o PROERD professor? bom o PROERD chama Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência é um programa que chegou aqui no Brasil na década de 90 e iniciou o seu trabalho desde então e até hoje no Brasil todo ele é aplicado temos aí a sua aplicação também em mais de 150 países esse programa ele trabalha com a prevenção é um programa desenvolvido pela Polícia Militar e que nós trabalhamos com a TRIAD Polícia, Família e Escola Polícia por si só não faz o seu trabalho totalmente à altura nessa caminhada de prevenção devemos ter a colaboração social a colaboração da família e a escola estando aí contribuindo para a formação desse aluno e o instrutor devidamente após um processo de formação de capacitação ele vai até a escola e essas escolas nós temos aí públicas privadas conveniadas e uma vez por semana ele está trabalhando com essas crianças crianças de 9 a 12 anos é um dos currículos que nós temos currículo do 5º do 7º ano e ao final de 12 semanas esse aluno ele participa de uma formatura porque é um programa não é simplesmente uma palestra então aulas de 50 minutos acompanhado pelo professor esse policial vai até a escola fardado e aplica as aulas com conteúdos diversos sobre bebida alcoólica sobre a maconha sobre o cigarro as principais drogas os principais veículos que estão ali ligados direto e indiretamente com relação a droga sim pode continuar e no final nós fazemos a formatura desses alunos nós temos o currículo infantil que é trabalhado com 5 encontros esse currículo do 5º e do 7º ano 12 encontros com a formatura seu final e nós temos o currículo proer de pais também para os pais e os alunos realmente é um projeto muito interessante que tem que ser aplicado conhecimento e levar a imprensa a divulgar mais esse projeto porque política de incentivo gente é muito importante é como o professor Luiz diz professor Luiz Espirito diz uma vez que adentra para sair meu irmão é muito complicado a dor de cabeça pode ser ainda maior agora o professor Luiz diz para a gente fórum de enfrentamento ao crack e outras drogas seria isso? veja bem o fórum de enfrentamento ele tem foi criado em parceria com o Ministério Público existem vários representantes que estão ali presentes presentes no fórum as reuniões são mensais e desenvolve assim parceria tanto com o Ministério Público com a CIEG com a Maçonaria Nacional com os conselhos tutelares políticas voltadas a questão das drogas pegando várias esferas prevenção tratamento e também repressão cada setor desse aí que nós referimos ele tem uma comissão a comissão por exemplo recente de tratamento coordenado por uma professora da universidade professora Vera Morcelli psicóloga desenvolveu um trabalho belo agora recente um trabalho realmente eficaz foi com as comunidades terapêuticas ligadas igrejas jovem livre missão resgate vocês conhecem ligadas igrejas são os trabalhos excelentes evidentemente que alguns precisam de alguns reparos mas são trabalhos que a gente vê que tem dado resultado em tratamento acompanhamento das vítimas em pessoas realmente que tem sofrido por essa por serem vítimas da dependência então o setor de prevenção eu me incluo eu faço parte como membro do setor de prevenção e o que ele trouxe já de benefício para o nosso estado em dois anos o segundo terceiro congresso nós estamos realizando e para que serve um congresso estadual esse congresso ele é voltado para a secretaria da educação secretaria de saúde e o município muitas vezes ele envia um representante da delegacia de ensino para que ele possa se habilitar se capacitar ou qualificar e levar a informação para o interior então o trabalho de prevenção e o congresso nosso vai ser realizado em 2013 já é o terceiro congresso o último foi na UAB trouxemos profissionais renomados experientes falamos de redução de danos a questão da prevenção e tratamento então cada setor ele é bem tratado não só o foro de enfrentamento ao crack eu gostaria pedir essa oportunidade esse espaço para falar do conselho estadual que foi reativado pelo governo atual o conselho estadual ele tem me encantado muito porque ele tem trazido resultados bons também o conselho estadual ele conta com 17 membros representado pelo Router e Clube na Sonaria Nacional lá em Secretaria de Saúde Mental representante da área da saúde mental professores da universidade também da UFG da PUC e assim por diante os resultados são assim interessantes por exemplo nós estamos agora já decidindo distribuir uma quantidade boa de cartilha da Senad da Secretaria Nacional Antidrogas para que os professores do interior da cidade do interior tenham na biblioteca uma fonte de pesquisa de aprofundamento e conhecimento para que possa levar os seus alunos a estudar ter motivação para estudar esse tema que a minha preocupação hoje como profissional e que lido com esse tema é que toda a cidade do interior e todas as escolas do nosso município e do estado apresentem dentro da grade curricular dentro da matriz o tema droga que seja tratado de forma responsável depois que esse profissional seja preparado professor de geografia de história de matemática de química até podemos assim questionar mas professor de matemática falar disso claro ele é um professor acima de tudo ele é um educador educador não pode fugir da realidade do seu papel de educar então essa questão das drogas é um problema integrado em parceria com todos os setores não importa se é o professor de matemática não me importa se é o proérgio o senhor que é jornalista todos nós temos o dever de melhorar a qualidade de vida desse jovem então esse é o nosso dever levar esse conhecimento para o interior criar os conselhos tutelares para que a cidade possa caminhar e não depender só da capital e fazer seus trabalhos suas políticas no interior e evidentemente que o prefeito tem que investir buscar recursos em Brasília porque tem recursos para isso e criar alternativas investir muito nesses meninos a preocupação do jovem estudar e fazer o que à tarde eu garanto que jovem não tem que ficar em praça pública até meia noite então cabe a família o conselho tutelar os secretários ficar de olho e orientar as pessoas que tem experiência tem que cuidar desses meninos trabalhar com a igreja com as igrejas corrente tanto a igreja evangélica quanto a católica trabalhar no sentido de resguardar e proteger o jovem e aí entra todos os setores tá certo então nós temos um tempinho um pouquinho corrido mas eu já estou com o livro aqui o Zezé vai mostrar para você que está em casa esse livro aqui olha só para você que está acompanhando a gente aqui no Sociedade Tecnológica fala sobre drogas tem aqui além da autoria do professor Luiz Perilo tem também aqui a participação do Jamil Isse esse livro ele fala sobre prevenção é isso professor rapidamente pessoal que está em casa lembrando que esse livro nós vamos achar para você que levar o celular levou o celular vai levar de brinde também esse livro no final do programa Sociedade de Questão esse livro do senhor ele fala mais sobre prevenção é isso? é verdade o livro nós quando nós decidimos eu e o professor Jamil Isse professor renomado da Universidade Federal aposentado e que faleceu há dois anos um grande parceiro e um grande estudioso desse tema um homem de grande valor um ser humano realmente muito preocupado com essa questão nós preocupamos escrever na primeira edição em 97 o livro voltado para a juventude curiosa a foita que quer o imediatismo então tinha que ter temas páginas que viessem conscientizar esse jovem para que o jovem pudesse entender os efeitos os malefícios o lado pernicioso violento de cada droga então em cada página a gente trata da maconha sobre o crack o álcool a buzina para vocês terem noção uma droga que quase não comenta mais aqui em Goiânia mas tem matado nós tivemos vítimas agora recentemente aqui na Praça Nova Suíça um jovem um rapaz de 14 anos foi vítima de um produto chamado buzina e muita gente não conhece então nós estamos trabalhando nesse tipo inovações drogas que estão chegando no mercado drogas que trazem risco não só o crack mas tudo quanto é novidade e não vai parar de criar o ser humano ele cria alternativas se não vende muito crack ele cria outra nova droga então a gente trata de cada uma com seriedade com responsabilidade preocupado com a questão pedagógica e didática sobre os malefícios que ela causa a sua composição a forma de uso para a mãe poder identificar olha meu filho acho que não usa droga isso aqui é diferente não tem cachimbo em casa mas mãe o menino está inalando ou cheirando essa droga então então a mãe tem que entender como que é feito esse uso para ela desconfiar ter uma noção do que esteja acontecendo no seu ambiente no seu lar para chamar o esposo chamar o filho para conversa porque ainda muitas vezes é cedo para chegar a uma boa alternativa e um bom tratamento então para conhecer sobre cada uma e o livro trata muito também sobre a prevenção algumas orientações como reconhecer o indivíduo que está envolvido com a droga o que fazer fazer por exemplo o que dê muito carinho para esse filho muito amor mas acima de tudo controla a vida dela no sentido de limites controlar a vida da criança não significa impedir que ela possa viver mas dizer meu filho isso pode isso não pode isso aqui é perigoso o horário de dormir não é meia noite você tem que dormir mais fervo essa é a preocupação nossa e o pessoal pode adquirir o livro então para pegar mais informações aqui está aqui esse aqui vai ser sujado para você junto com o prêmio do celular de 2x para você que está participando eu já vou falar para o professor também deixar um para mim que eu quero ler esse livro aqui me interessei muito é a quinta edição é o prazer eu quero dar uma lida nele aqui realmente o nosso tempo é curto e o tema é polêmico mas você pode continuar participando falta políticas públicas de incentivo na prevenção de drogas aqui no estado de Goiás 84010508 pelo e-mail sociedade em questão arroba redefonte.com eu quero agradecer aqui o professor Luiz Augusto Perillo ele que é toxicologista e membro dos conselhos municipal e estadual de entorpecentes pela participação ajudando a debater a gente obrigado viu professor boa noite eu agradeço sempre pelo espaço e parabenizo acima de tudo a sua equipe e o senhor atuou muito bem como mediador eu creio que essa discussão foi importante para que a sociedade e o telespectador possa assim elaborar e refletir sobre esse tema o tema temática é complicada mas nossa postura proerde escola sem drogas essas comissões que eu me referi ela é unânime a postura é o seguinte é prevenir acima de tudo e tratar aqueles que precisam tratar com seriedade e desenvolver políticas públicas o que depender dos nossos setores das nossas comissões nós vamos pressionar em todas as esferas para que possamos ter um bom resultado e uma boa solução tá certo quero agradecer também aqui o professor Icabo Anderson ele é instrutor do programa nacional de resistência às drogas e violência é o proerde professor obrigado pela presença na sociedade de questão eu fico agradecido pelo convite e agradeço aí a equipe agradeço a você aí e que foi fundamental a importância estar debatendo um assunto tão complexo de certa forma e que traz aí surge né grandes debates grandes perguntas curiosidades isso constantemente aí na sala de aula a gente está lidando com essa situação aí os alunos estão extremamente curiosos e que muitos ainda não conheciam o proerde a gente teve a oportunidade aí de estar levando um pouco desse trabalho desenvolvido pela polícia militar né agradecendo essa parceria que a gente tem aí com as escolas e com a sociedade de uma maneira geral muito obrigado tá certo nós que agradecemos e lembrando que nós estamos em época de eleição os principais candidatos a prefeito não só de Goiânia mas os demais municípios que estão ligados com a gente tem que pensar nessa política de prevenção sim com certeza pode colocar no seu plano de governo enfim é importante a sociedade carece disso nós vamos para um breve intervalo daqui a pouco nós estamos de volta falando sobre inclusive política aqui no nosso programa sociedade de questão de volta para você e você pode continuar participando 84010508 é muito importante a sua participação para nos ajudar a debater esse tema polêmico falar sobre drogas na sua opinião falta políticas de incentivo políticas públicas de incentivo para a prevenção da droga aqui no estado de Goiás sim ou não 84010508 no final do programa você concorre a um livro muito legal do professor Luiz Pirillo e também um celular Samsung de dois chips aqui no nosso programa e agora nós vamos falar sobre política hoje o nosso entrevistado é o candidato a prefeitura da cidade de senador canedo pelo partido democrático trabalhista Misael Oliveira que fala um pouco sobre os projetos para o município do senador canedo candidato boa noite seja bem vindo ao nosso programa boa noite a todos vocês a todos os telespectadores para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês a primeira pergunta né candidato por que o senhor se lança candidato a prefeitura olha eu porque eu quero ser prefeito para realizar o sonho de milhares de canedenses em dar prosseguimento nesse trabalho maravilhoso que começou há sete anos e meio com o Wanderlán Cardoso que aliás é o meu grande líder político o meu conselheiro político amigo que está ao nosso lado nessa jornada então muito já se foi feito em senador canedo e nós precisamos dar um avanço dar um passo à frente no desenvolvimento local então nós temos propostas em todas as áreas de saúde e o nosso desejo é de daqui a quatro anos nós podermos juntos todos os canedenses dizer em alto e bom som moramos na melhor cidade do estado de Goiás e numa das melhores do Brasil para se ver esse é o nosso desejo tá certo agora como que o senhor avalia a situação da cidade de senador canedo hoje porque a cidade cresce muito forte com a puljança de um povo hospitaleiro um povo acolhedor uma cidade que em sete anos e meio dobrou de tamanho senador canedo em 2004 tinha pouco mais de 50 mil habitantes e hoje já somos mais de 100 mil habitantes então é preciso que tenha um equilíbrio experiência para buscar os recursos com o governo federal com o governo do estado para nós darmos sequência nesse crescimento de forma equilibrada e consistente para que o senador canedo não perca essa essência de uma cidade hospitaleira de uma cidade onde tem uma das coisas mais gostosas que é viver ali a instituição do vizinho olha como é bom o nosso querido senador canedo sabe ali o vizinho é aquele povo amabilíssimo Vanderlan construiu nesses sete anos e meio uma concepção de cidade em que a autoestima do canedense hoje é elevadíssima o canedense ele adora morar naquela cidade e quando você atravessa o meio meia ponte para cá você vê que a situação política aqui em Goiânia é muito diferente do que está acontecendo em senador canedo fruto da autoestima elevada dos benefícios que foram feitos da saúde que é uma saúde boa mas precisa de algumas novas estratégias para melhorarmos mais ainda em função do crescimento acelerado que o senador canedo vem experimentando nos últimos anos na questão da segurança na questão do transporte na questão da moradia na questão da qualificação de profissional para qualificarmos ali centenas de milhares de jovens e adultos que precisam chegar ao mercado de trabalho e em senador canedo estão chegando ali centenas de empresas o nosso polo confeccionistas então são desafios no combate às drogas na educação no esporte no lazer no meio ambiente no turismo na cultura enfim nós temos um desafio muito grande por esses quatro anos com as bênçãos de Deus nós teremos um desafio muito grande que é dar um passo à frente no desenvolvimento local está certo e você de senador canedo você eleitou cidadão senador canedo cidadão canedense pode participar com a gente aqui no 3254 1077 nós temos a primeira pergunta para o candidato boa noite boa noite quem fala é o professor José de Vinho moro aqui no Jardim das Oliveiras professor a sua pergunta eu ia perguntar ao Misael que proposta que ele tem para primeiro para a questão da segurança que é uma questão grave que a gente enfrenta aqui na nossa comunidade e outro com relação à educação nós não temos eleição para diretor de escola e se ele vai fazer o compromisso com a categoria de instituir a eleição para diretor de escola então candidato boa noite professor José de Vinho é um prazer muito grande falar com o senhor dizer ao senhor que na questão da segurança professor nós vamos implantar um monitoramento eletrônico nas entradas nas saídas da cidade no comércio nas principais vias nas escolas nos postos de saúde e nas praças aumentando o efetivo da polícia militar aumentando também a presença da guarda municipal de senador Canedo nas ruas com viaturas possantes para que possa chegar em tempo real nos casos da ocorrência dentro desse nosso projeto nós queremos reduzir em 80% os índices de criminalidade em senador Canedo quanto à pergunta da educação eu quero tranquilizar que nós queremos dar prosseguimento nesse projeto de educação com a construção de escolas modelo em senador Canedo a ampliação das nossas creches que são os nossos CMEs dizer que nós queremos elevar o índice de educação de base que é o nosso IDEB e nós queremos atingir a média 6 essa discussão da democracia nas escolas o senhor pode ter a certeza é um compromisso que a gente está fazendo com toda a população nós queremos que isso realmente aconteça em senador Canedo nós somos democratas por excelência e nesse mandato como prefeito ganhando as eleições o senhor pode ter a certeza que nós vamos continuar sempre imbuído do espírito democrático discutindo com as categorias e a bem da verdade eu sempre defendi a classe dos trabalhadores lá na Assembleia Legislativa agora em janeiro foi um projeto do governo e eu defendo a base do governo na Assembleia mas foi para retirar a titularidade dos professores e eu votei a favor dos professores não me senti bem em dar um voto contra os professores eu sou servidor público a vida toda tenho mais de 30 anos sou servidor da Secretaria da Fazenda e jamais ia votar contra os nossos queridos e amados professores tá certo e tem mais participação ao vivo boa noite boa noite quem fala? é o Miguel Gonçalves fala de onde Miguel? bairro das indústrias senador Canedo tá certo a sua pergunta ou a sua participação? eu quero perguntar para o deputado candidato a prefeito porque o senador Canedo avançou muito principalmente na área da saúde né hoje nós temos as melhores maternidades do Brasil mas uma coisa que me incomoda é a cadeia pública do senador Canedo que é aqui bem na Avenida Central se o nosso futuro prefeito o pós-prefeito tem intenção de removê-la daquele local então candidato existe um projeto? boa noite Miguel Miguel nós vamos buscar a parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado mesmo porque o próprio Miguel sabe que senador Canedo é um dos poucos municípios em Goiás que paga o banco de horas para a polícia militar prefeitura de senador Canedo gasta quase um milhão praticamente um milhão de reais por ano pagando o banco de horas para a polícia civil e para a polícia militar e não vai ser diferente nós vamos buscar a solução junto com a Secretaria de Segurança e naquilo que o município puder e efetivamente puder colaborar nós vamos colaborar para que tenhamos uma cadeia pública com qualidade com decência para brigar aí e guardar os nossos presos né? certo agora entrando no assunto de transporte candidato o senhor já deve ter ouvido falar muito isso questão da Assembleia Legislativa esse assunto é discutido na imprensa e questão do Eixo Anguera sair de Trindade e ir até senador Canedo passando por Goiânia é notório saber que o transporte lá em senador Canedo ainda é escasso porém existe um investimento em terminais de ônibus que até ficou muito bem estruturado agora no projeto caso o senhor seja perfeito de senador Canedo o senhor tem alguma coisa a propor ao cidadão para não ter aquela ônibus lotado não ter problema com espera de horário para o pessoal de lá que venha para Goiânia até mesmo a trabalho tenho sim foi bom você tocar é a construção você sabe aquele terminal de senador Canedo foi construído pela prefeitura de senador Canedo e nós queremos construir mais dois terminal a nossa proposta é um no Jardim das Oliveiras na região do Jardim das Oliveiras e outro na região da Galvão e para desafogar o terminal central e exigir das empresas ônibus biarticulados com maiores frequências para melhorarmos a qualidade do transporte coletivo de senador Canedo para o povo canedense dizer que faz parte do nosso projeto também dentro dessa ótica e da visão de melhorar o transporte a duplicação da 403 da 019 da 536 para que nós possamos ter um melhor fluxo do transporte coletivo e com certeza as pessoas chegarem ao seu destino com mais rapidez e segurança mais uma participação ao vivo no Sociedade de Questão boa noite boa noite quem fala é Lindomar aqui da zona rural aqui do senador Canedo aqui do Batata tá certo Lindomar sua pergunta por candidato eu quero parabenizar o deputado Misael de Oliveira pelo tudo que tem feito aqui por senador Canedo dizer para ele qual que é o projeto que eu tenho para o pessoal da zona rural perfeito ô Lindomar boa noite prazer muito grande falar com você Lindomar aí na zona rural nós vamos restabelecer a patrulha rural com a presença da polícia militar à noite e de dia o patrulhamento com motocicletas vamos fazer o apoio para o pequeno produtor aquele apoio que o Vanderland sempre fez de levar as máquinas para arrumar as represas arrumar as estradas vicinais dar o apoio na extensão rural com o agrônomo o zootecnista e acima de tudo conseguir através da prefeitura nessa parceria o transporte para os produtores pequenos micros e médios produtores buscar o calcário que o que encarece no calcário é o transporte então nós vamos dar todo o apoio na área técnica com profissionais e também com máquinas e equipamento com a nossa patrulha rural e a nossa patrulha da polícia militar aí levando segurança para o pessoal da zona rural são os nossos projetos eu quero dizer a vocês com muita tranquilidade eu vou na pegada do Vanderland já disse isso a ele foi Vanderland para mim é um desafio e o Vanderland sabe que eu sou um homem de de ação e eu vou na pegada dele aquilo que o Vanderland fez de bom nós vamos dar continuidade e o pessoal da zona rural tem nós temos um imenso carinho por eles não só por eles como também por toda toda a população de senador canedense mas é na zona rural também que nós vamos dar uma atenção especial levar a paz no campo levar a tranquilidade com o efetivo da nossa polícia militar com a nossa patrulha rural como eu disse à noite com viaturas e de dia com motociclistas tá certo agora candidato para o pessoal que está em casa o senador canedense é uma cidade que vem crescendo cada vez mais é notório agora nós queremos saber do senhor caso eleito assumindo a prefeitura qual a primeira medida que o senhor vai tomar em benefício ao cidadão canedense monitoramento eletrônico monitoramento esse aí nós vamos implantar imediatamente nós queremos reduzir em 80% os índices de criminalidade nós temos políticas públicas também para o combate às drogas trabalhar no monitoramento eletrônico no combate efetivo trabalhar com a educação nas escolas e trabalhar com a recuperação que são os nossos capos e a primeira e construir a primeira unidade de internação de senador canedo com uma chacra onde nós teremos ali os profissionais psicólogos para trabalhar e recuperar essas vidas e essas pessoas para o seio das famílias e reintegrá-los à sociedade e levando também a capacitação e a qualificação profissional como eu disse para que nós vamos ter muitas vagas para emprego em senador canedo o ano que vem só no distrito industrial Nova Canaã nós temos uma projeção por esses próximos dois anos de aproximadamente mais de 5 mil postos de trabalho e nós queremos trabalhar duro nessa questão essas são as primeiras ações que nós vamos adotar em senador canedo e aí nós vamos seguindo naquela pegada no ritmo forte e trabalhando duro para cumprir todos os nossos compromissos em quatro anos o senhor falou um pouquinho sobre os professores agora há pouco existe algum projeto do senhor para a educação municipal para os profissionais de educação ali na cidade de senador canedo sim os professores olha a educação é o que muda a mentalidade de uma cidade de uma sociedade eu tenho dito isso aos professores o nosso projeto passa essencialmente pela valorização do servidor público municipal por ferramentas modernas de gestão na educação por esse trabalho de parceria eu tenho dito para os professores que eles serão nossos parceiros por esses próximos quatro anos ganhando as eleições para que nós possamos elevar o índice da educação de base do senador canedo para a média 6 isso é um conjunto de fatores eu tenho dito a eles que nós queremos dividir em três equipes uma pedagógica outra administrativa e a outra de ensino escolhemos três cidades no Brasil após as eleições para que nós possamos visitar essas cidades e ver o que aconteceu o que foi feito para que o índice fosse chegasse a essa média 6 porque o nosso desejo é passar da média 6 do IDEB nesses próximos quatro anos e os nossos professores serão os nossos parceiros porque miolo de cabeça não se desenvolve sem miolo de pão não se desenvolve sem atenção sem o carinho dos nossos abnegados professores e a eles eu quero levar ferramentas modernas de gestão também para a sala de aula para os nossos pedagogos para que nós possamos melhorar a nossa educação que já é boa mas nós colocarmos como eu disse em um dos melhores patamares do Brasil está certo para você que acompanha a sociedade de questão estamos entrevistando o candidato à prefeitura de senador Canedo Misael Oliveira pelo PDT agora qual é a prioridade do senhor candidato assumindo a prefeitura também em relação à saúde lá de senador Canedo sim a saúde nós temos uma saúde boa acontece que a cidade cresceu muito saiu de 50 e poucos mil para mais de 100 mil habitantes e aí nós queremos implantar o prontuário eletrônico o que é o prontuário eletrônico em qualquer posto de saúde o canedense poderá ser atendido porque ali está o seu histórico dentro do prontuário das últimas prescrições médicas resultados de exames então não tem aquele negócio de você ir só no pronto-socorro do Oliveira ou no PSF do Oliveira e você poderá ser atendido tanto no Oliveira como lá no Santa Rosa porque a sua ficha médica estará disponível via internet e nós queremos diminuir o tempo de espera para as consultas dos exames e dos retornos das consultas médicas também e isso com o prontuário eletrônico e com essas ferramentas de gestões que eu tenho também para a área da saúde nós vamos melhorar substancialmente adotando novas estratégias e isso vai melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos nossos canedenses certo agora alguns municípios grande parte dos municípios tem problema candidato com investimento na área de cultura lazer o senhor também tem algum projeto nessa área para os canedenses temos na área do esporte lazer nós queremos construir 300 polis esportivos um na região central outro na Oliveira e outro na Galvão dotado de esportes olímpicos para que nós possamos levar as nossas crianças a práticas da iniciação esportiva em todas as áreas e para que os nossos adultos tenham aquele espaço ali no final de semana também para o lazer na área da cultura nós já temos mais de 2 mil jovens hoje participando dos projetos da cultura em Senador Caneta mas nós queremos levar o balé o jazz a música pop o hip hop enfim todas as o que for pertinente a cultura nós queremos incentivar dar todo apoio por parte da prefeitura para que nós possamos com isso através da cultura do esporte tirar as nossas crianças do caminho das drogas esses são os projetos que nós temos apresentado e esse eu vou te contar esse é um dos projetos que está no nosso coração que é o combate sistemático para que as nossas os nossos jovens as nossas crianças e adolescentes não tenham contato com a droga e que tenha o espaço para o esporte para o lazer para a juventude na área do lazer também ali no Morro de Santo Antônio nós vamos fazer o nosso polo turístico que é o restaurante a plataforma panorâmica o espaço de convivência uma capela ecumênica os banheiros e o senador Canedo terá um dos mais belos pontos turísticos do estado de Goiás que vai ser o Morro de Santo Antônio olha só que legal queremos aí quem sabe se eleito ver isso então na prática agora que candidato em questão da indústria para o senador Canedo é uma área também que cresce muito existe algum planejamento de investimento nessa área lá na cidade perfeito e aí faz parte do nosso programa a construção de um grande centro de qualificação profissional baseado pelo construído ali em parceria com o SESI Senat eu falo isso com muita tranquilidade aos canedenses porque vejam bem eu sou do PDT o meu partido comanda o Ministério do Trabalho e é através do PDT que eu vou buscar os recursos do FAT do Fundo de Amparo ao Trabalhador buscar a parceria da Federação das Indústrias do Estado de Goiás para nós construirmos esse grande centro de qualificação de mão de obra em senador Canedo para que os canedenses possam ocupar os melhores postos de trabalho para centenas de empresas que estão chegando a partir do ano que vem ali no Distrito Industrial Nova Goiânia e lá também ao lado do Distrito Industrial ao lado da Hipermarcas que já emprega hoje mais de 800 pessoas e que vai chegar a 2.500 pessoas esse é o nosso desafio qualificação profissional para que nós possamos ocupar todos os postos de trabalho para que os canedenses possam ocupar todos os postos de trabalho oferecidos e ocupar os melhores postos oferecidos pelas empresas no nosso município Maravilha restando aqui então um minuto para o encerramento da nossa entrevista candidato fizer suas considerações finais ao cidadão canedense que nesse momento está ligado aqui no Sociedade de Questão Eu agradeço a vocês por estarmos ouvindo eu vou estar entregando nessa semana o nosso plano de governo para que vocês guardem e nos cobre são propostas que essencialmente nós damos contas de cumprir com todos vocês e dizer a vocês que nós temos um carinho uma dedicação pela nossa querida senador Canedo e com as bênçãos de Deus e ajuda de vocês nós haveremos de cumprir todos os compromissos que estamos fazendo com vocês eu agradeço a todos pela oportunidade desejo uma boa noite a todos e vamos à luta porque a hora está chegando Tá certo entrevistamos então o candidato pelo PDT a prefeitura de senador Canedo Misael Oliveira candidato obrigado pela presença no nosso programa Eu que agradeço boa noite a todos é um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês muito obrigado Ok não sai daí o Sociedade de Questão volta daqui a pouco trazendo música sertaneja boa pra você e o sorteio não esquece não dá tempo de ligar 84010508 e participe do programa Agora é hora de música boa aqui no Sociedade de Questão como sempre o nosso terceiro bloco fecha com música de sucesso e hoje música sertaneja e música boa pra você com a dupla Zé Pedro e Miguel ao vivo e a cores aqui pra você a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira deles ouvir um pouquinho das músicas né e saber um pouquinho mas vamos lá boa noite pra vocês sejam bem vindos boa noite boa noite Robson Zé Pedro prazer e satisfação estar aqui no seu programa e a gente chegamos recentemente em Goiânia e tá a gente chegou recentemente aqui em Goiânia e é um prazer mesmo estar podendo aqui estar fazendo esse programa aqui e poder mostrar um pouco do nosso trabalho pra vocês tá certo Miguel boa noite boa noite a gente fica muito agradecido que a gente está aqui parabéns queria parabenizar vocês pela toda a sua equipe inclusive pela simpatia que nos recebeu de forma calorosa e mandar um abraço um grande amigo nosso Major Edson que foi quem intermediou o contato fez o nosso contato com a emissora e a gente fica muito agradecido Major Edson um abraço pra você Major obrigado pelo carinho da sintonia também aqui com a gente Sociedade de Questão Zé Pedro e Miguel dupla sertaneja é daqui já pergunto logo é de Goiás ou não é? é médio na verdade eu sou goiano meu parceiro Zé Pedro ele é de eu sou de Cascário Rico Minas Cascário Rico Minas eu sou de Curumbaíba cidade interior de Goiás próximo a Caldas Novas Curumbaíba conheço muito Curumbaíba um abraço especial pra todos de Curumbaíba que estejam com a gente aqui mineiro e goiano dá pra fazer algo legal algo diferente aí no sertanejo? que mistura queijo com piqui então gosta de piqui? demais adoro realmente até o sangue um pouquinho de Goiás vamos ouvir um pouquinho então o que você vai cantar pra gente agora aqui na música de vocês aqui que eu estou vendo aqui o CD a produção vai mostrar pra você aqui Gilmar olha qual coloca o pessoal que vem em casa nesse CD tem muitas composições deles tem composições que eu já vi aqui já deu uma antenada olha só pra você que está em casa Zé Pedro e Miguel o que vocês vão cantar pra gente agora? vamos fazer então a eu estou falando que gostam muito de piqui tem uma coisa que a gente adora também que chama Whisky Beijo que inclusive é o nome da música de trabalho que é o tema do CD inclusive a primeira música que a gente escreveu junto em parceria ambos somos compositores e essa foi a nossa primeira composição junto maravilha vamos ouvir um pouquinho então Whisky Beijo pra você ao vivo do Sociedade de Questão É mais uma vez assim ó eu sou um monstro do professor e a galera e a galera e a galera vai querer e venha aprender o novo som do verão venha curtir essa balada chega junto mulherada com Zé Pedro e Miguel e a galera vai querer e fazer o que e vem aprender o novo som do verão venha curtir essa balada Chega junto, mulherada, com Zé Pedro e Miguel Vamos te levar pro céu Olha só, maravilha ao vivo no Sociedade de Questão, Zé Pedro e Miguel, muito bacana esse som, letra de vocês, né? Isso Chega junto, mulherada, como é que é? Casado, solteiro, viúvo, desquitado, como é que é? Somos solteiros Todo mundo solteiro? Meninas, solteiro, tá vendo só? Outra canção de vocês aí que vocês tocam por onde passam e a galera gosta de curtir Afinal de contas, primeiro, vocês tocam modão, toca só sertanejo no visitário, como é que é? É, o show do Zé Pedro e Miguel é bem mesclado, sabe? De todos os ritmos, digamos, do tema sertanejo Ela é um jogo que a gente agrada desde os mais jovens, que toca muito essas modinhas que estão no momento Até o pessoal dos mais antigos, a gente faz uma viola, eu faço uma gárdia também Miguel, eu toco a viola bem É, e... Ele toca, eu já percebi, toca bem mesmo, né? A viola é a caipira também, né? É mesmo? Não sei se o violão é Olha só, que maravilha, gente O que vocês vão cantar pra gente agora aqui ao vivo? É, só deixar avisar aqui que a nossa música, essa, o Whisky Beijo e as outras inéditas estão tocando nas rádios de Triângulo Mineiro O Sudeste Goiano ali, que é a minha região, Caldas Novas, Catalão A gente teve, inclusive, vamos estar... Recentemente, elas começaram a tocar nas rádios de Brasília, a Whisky Beijo, música de trabalho E a gente teve até lá no programa da Rádio Nativa, né? Com o Toninho Pop, fizemos uma entrevista muito bacana lá e a gente começou... E vamos estar lá, depois de manhã, na Rádio... Quarta-feira, vamos estar lá na Rádio JK FM e vamos fazer uma entrevista lá entre 10 e a meio-dia Olha só, vamos levar pra nossa Rádio AM 1090 também pra tocar esse modão sertanejo bem legal, né? Aqui no Complexo Fonte de Comunicação Mas vamos lá, o que vocês vão cantar pra gente agora? Vamos fazer... Vamos fazer a primeira música do CD, que chama Que Nem Golfinho Que Nem Golfinho, que é curioso agora Autoria, é Vamos lá, o Vivo pra Vocês, é Pedro e Miguel, aqui, ó, no Sociedade de Questão Você é muito mais que os olhos podem ver Você é muito mais que uma noite de prazer Você, meu universo, mil maneiras de se amar Você me faz feliz que nem golfinho Nadando no mar Só mesmo assim Dona alegria, vem me contagiar Tô que nem plume, estou a flutuar Tô positivo, tô em extremo astral Cabeça aberta, dei um chute no mal Passou por mim, então me balançou Fiquei tirado, fiquei louco de amor O sorte minha, meu cupido, te acertou Peguei carona junto do seu amor Você é muito mais que os olhos podem ver Você é muito mais que uma noite de prazer Você, meu universo, mil maneiras de se amar Você me faz feliz que nem golfinho nadando Olha só, tá aí, olha, pra mulher fazer feliz igual golfinho nadando no mar Tem que ser muito feliz mesmo, né? Com certeza Olha que maravilha, e aí? Como é que tá a agenda de vocês? Na verdade, a gente tá com uma pausa Como eu te falei que o nosso projeto é um projeto recente, saído do forno Ficou pronto agora em junho A gente deu uma pausa agora pra gente tá divulgando, tá alavancando Fazendo os programas de TV, de rádio Inclusive a gente teve hoje, estamos hoje aqui, né? Vamos tá na próxima quarta, depois da manhã em Brasília E o show próximo a gente tem pego agora aqui Lá em Catalão a gente vai fazer De 28 De 28 E no Casa Velha E vamos, o nosso site vai estar saindo agora em outubro, né? Tá em construção Já tá baixando músicas, pra quem é interessado, as nossas músicas aí Tá baixando, tem acho que cinco músicas lá Isso, zepedroemiguel.com.br Em Robson E a gente, em outubro, já vai começar a nossa agenda Aqui a gente vai estar disposta no site Pra quem quiser acompanhar aí nossos eventos Com certeza Tá certo, pessoal que tá em casa, promove evento aí Pra você que tem restaurante, bar Pra convidar o pessoal pra cantar aí Fazer a festa com vocês Qual que é o telefone? É 34-9135-8625 E o 64-9281-3075 É 34... Ah, tá lá na tela, né? Tá lá, já apareceu, tá vendo? Pessoal é rápido Isso é Pedro Miguel, tá lá É, pessoal, eu gosto de pegar essa colinha, tá vendo? Olha lá, ó 9281-3075-DDD64 E o DDD também, 34 Tá lá o telefone, 9135-8625 Isso Zepedroemiguel.com.br Antes de vocês cantarem mais um pouquinho pra gente Nós vamos agora trazer pra você o sorteio Agora no Sociedade de Questão Valendo pra você, então Um celular de dois chips da Samsung Esse livro aqui, muito bacana, né? Que eu tô colocando o papel aqui na frente Agora eu não vou colocar mais Tá aqui, ó, do nosso querido amigo Professor Luiz Augusto Perilho Jamil Isse, né? Que fala sobre drogas Prevenção e outras coisas também Você vai encontrar Mais um CD bem legal Aqui, ó, deles Que tão cantando pra você Zé Pedro e Miguel Olha só, na tua tela Pra você que ligou no 84010508 Participou com a gente Agora é sua chance de ganhar Pessoal, bota na tela Vamos lá, então Valendo Olha só, girando o número de telefone Pra você que disse sim ou não Muitas participações registradas No programa Sociedade de Questão de hoje Já tá girando o sorteio Vamos lá, preparado Ok Ok, daqui a pouquinho a gente mostra, então A produção já passou aqui pra mim no papel, né? Deu um problema aqui no sorteio Joga pra mim aqui, Zezé Mas ela já passou o telefone 8543-7774 8543-7774 É o telefone que leva esse brinde todo especial A produção vai entrar em contato com você Pra pegar todos os seus dados Pra você vir aqui na rede de fonte de comunicação E pegar esse prêmio exclusivo Olha só, Zé Pedro e Miguel Obrigado pela presença de vocês aqui no Sociedade de Questão de hoje Que isso, a gente agradece E parabéns a você pelo programa A gente tava nos bastidores aqui Assistindo as entrevistas, os debates Vocês estão de parabéns Super cenário aqui Com certeza Pessoal da produção muito carinhosa Ok, então Nós que agradecemos o carinho A Sociedade de Questão fica por aqui Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência Na segunda-feira nós estamos de volta Com mais um programa pra você Ao vivo aqui na Fonte TV Você termina aí com eles Zé Pedro e Miguel Cantando a música sertaneja bonita pra você Joia e rara Joia e rara? Vamos lá Ela é tão atraente Seu corpo envolvente Parece um peão Com o seu rebolado e zingado Me deixa pirado Vai até o chão Um rostinho danado Biquíni marcado Olhando assim Vem do jeito que eu tô Senho com muito amor Tá perfeito pra mim Joia e rara Beleza normal Show de bola Praia, carnaval Na sua companhia De noite ou de dia De noite ou de dia Alegria geral Com o seu bebê Com o pegado e carinho Faça o do jeitinho Na sua companhia Na sua companhia De noite ou de dia Alegria geral Na boate No bar O que eu quero é ter você mulher Com o pegado e carinho Faça o do jeitinho O que você quiser Joia e rara Beleza normal Show de bola Praia, carnaval Na sua companhia De noite ou de dia Alegria geral Na boate No bar ou no axé O que eu quero é ter você mulher Com o pegado e carinho Faça o do jeitinho Que você quiser Com o pegado e carinho Faça o do jeitinho Que você quiser Que você quiser